Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Mais uma história. Você tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa aquele comentário que é muito importante aqui pra gente e pras alistas que escrevem, pois elas esperam muito os comentários de vocês. Bom, lembre-se também que a história mais vista do mês, ela leva 100 dólares pra casa. Então, continuem escrevendo, continuem escrevendo. Bom, eu tinha pedido até pras meninas votarem, que que seja a sua história mais vista ou a história com mais likes, né? E muitas meninas falaram o seguinte, Dani, se você botar a história com mais like, elas vão deixar de deixar o joinha nas histórias, o que é verdade. E se no YouTube você deixa de dar o joinha nas histórias, o que que acontece? O YouTube não entrega essas histórias, então acaba que ninguém vai assistir, entendeu? E acaba também, às vezes, prejudicando o canal, né? Porque o YouTube não vai entregar as histórias, as pessoas não vão conhecer o canal. E aqui, a gente vive de contar histórias de vocês. Então, a gente recebe muitas histórias, por quê? Porque muitas pessoas novas chegam, né? E querem contar a história delas também. Então, eu decidi continuar com a história mais vista. Então, se você escreveu, se você está escrevendo, se você gosta dessa história, manda nos grupos, manda pros amigos, que aí a história com mais visualização, com certeza é a história que leva o prêmio pra casa, tá bom? Bom, vamos à história de hoje. E, gente, a história de hoje é o seguinte, ela disse que nada na vida dela dá certo. Aliás, não deu certo, né? Mas vamos entender como que é isso. Dani, meu nome é Alice, venho há algum tempo ouvindo suas histórias. Até já comentei em algumas. Acho que chegou o meu momento de contar a minha também. Eu nasci num lar bem disfuncional e isso me trouxe muitos traumas. Minha mãe, ela não tinha um bom relacionamento com a mãe dela e com os irmãos. Ela era filha de um funcionário público e uma lavadeira. Hoje eu reconheço que minha avó era uma narcisista. Meu avó era amável, porém minha avó era difícil. Ela era muito crítica com a minha mãe. Minha mãe era a filha, a última filha de seis irmãos. Minha avó teve ela na menopausa. Ela sofreu muito na casa dos pais. Era tipo uma empregada, sabe? Enquanto a irmã dela não era obrigada a fazer nada, que era tia de Alice, né? A minha mãe tinha que fazer tudo. Ela conta que quando ela menstruou, ela apanhou da minha avó. Quando ela falou assim, mãe, fiquei menstruada, ela levou uma surra. A relação dela sempre foi difícil. Ela gostava muito de sair pra dançar com os primos e primas, então minha mãe acabava fugindo pra sair pros bares. Quando descobriram, colocaram grades em todas as janelas. Ela conheceu um primo de um vizinho e acabou namorando com ele com 17 anos. Ficaram noivos, mas terminaram, pois ela não gostava dele. Meus avós não gostavam dele também. Acho que por ele ser negro e não queriam que ela casasse com ele. Mas ela fazia de tudo pra contrariar meus avós. E acabou casando assim mesmo. No dia do casamento, quase ninguém da família foi. Meu avô estava com a cara super triste nas fotos. Apesar do preconceito, ele era um homem bom. Ela nunca falou mal dele comigo, do pai, né? Sempre dizia que casou pra sair de casa. Ela conta que foi dias pra consumar o casamento, pois ela não gostava dele. Então foi difícil. Bom, ele era motorista particular de uma empresa. Gente, mas esse... Peraí, deixa eu só dar um adendo aqui. Esse homem que a mãe dela casou não é o pai dela, tá? Vocês vão entender aqui daqui a pouco. A mãe dela casa com esse homem, tem os filhos, mas não é o pai da nossa Alice. Então vamos lá. Então a mãe dela fala que demorou pra consumar o casamento. Bom, então foram nascendo os filhos. Minha mãe tinha 19 anos e ele tinha 15 anos a mais, que é o marido da mãe dela. Teve meu irmão mais velho. Depois de dois anos nasceu um outro irmão. Mas esse outro irmão, ele nasceu com seis meses e ele tinha um problema, então ele acabou falecendo, tá? Minha mãe fala que caiu no banheiro, por isso meu irmão nasceu de seis meses, o que faleceu. Dos filhos, era o que nasceu mais clarinho. E a minha mãe conta que a morte desse bebê foi muito difícil pra ela. Depois de um tempo, teve mais um filho, que é minha irmã. Todos nasceram negros para desespero da minha avó. Como só tinham netos homens, né? Quando a minha irmã nasceu, todos ficaram muito alegres e felizes. Meu avô era só orgulho. Meus tios tinham um carinho muito especial por ela, né? Bom. Tudo corria bem na família, né? A mãe dela foi lá, teve os filhos, vivia aquele casamento, não gostava do marido, mas vivia lá com ele. Até que minha mãe conheceu o meu pai, que aí é o pai de Alice. Então, gente, eu não sou filha do marido da minha mãe. Eu sou a típica filha bastarda. Ela botou. Ela morava no mesmo bairro que meus avós, porém uma casa no lote da sogra dela. Ela tá falando da mãe. O portão era de grade. Ela toda tarde ficava na garagem brincando com os meus irmãos. E o meu pai, que veio a ser o amante da mãe de Alice, vamos dizer assim, passava no portão e mexia com a minha mãe. Meu pai era branco, olhos verdes, cabelo na altura dos ombros, alto, tipo Roberto Carlos na época. E minha mãe era apaixonada por Roberto Carlos. Então, como a minha mãe não gostava do marido dela, ela acabou dando confiança pra esse homem que ia vir seu pai de Alice. Infelizmente, foi a pior coisa que ela poderia fazer. Então, eles começaram a ter um caos. Minha mãe deixava meus irmãos com a minha tia, ou na casa da minha avó, ou na sogra, pra ir encontrar o amante. Ele também era casado. Ele trabalhava como mecânico. E a mãe dele morava perto da casa da minha mãe. A índole dele não era boa. Esse homem usava drogas. Mas só descobriu, minha mãe só descobriu isso depois. Ela estava bem apaixonada por ele. Então, a minha mãe acabou o casamento. E esse homem alugou uma casa pra minha mãe, onde minha mãe foi morar e levou todos os irmãos. Tudo parecia flores. Ela não sabia que ele era casado. E os dias que ele não estava em casa, ele dizia que estava a trabalho, viajando a trabalho. Então, minha mãe começou a trabalhar e a vida foi indo. Meus avós nunca apoiaram isso. Foi um escândalo na família, a separação da minha mãe. Minha mãe acreditava que ela tinha arrumado o amor da vida dela. Após quatro anos, minha mãe então engravidou de mim. E aí a vida foi só ladeira abaixo. Meu pai não queria o filho e pediu pra minha mãe abortar e minha mãe não quis. Então, foi um inferno. Minha mãe descobriu que ele era casado e ele começou, então, a bater na minha mãe. Ela se separou, mas algum tempo depois voltou. Meus avós ficaram chateados. Meu pai chegava em casa drogado e começava a quebrar tudo. Nessa confusão, eu nasci. Ele pagou pra eu nascer num hospital particular da cidade. Minha mãe conta que um dia a mulher do meu pai foi até a casa dela pra ver se eu era a mesma filha dele e fez o maior escândalo no portão. Foi lá com os filhos pequenos e fez o maior barraco. Bateu na minha mãe e quis me levar quando viu que eu era parecida com o meu pai. Gente, foi uma confusão só. Se as vizinhas não tivessem me tirado dali, acho que a mulher do meu pai tinha até me levado. Minha mãe de resguardo. Sabe o que eu acho engraçado? Assim, só comentando. O cara trai e as mulheres que entram em briga. Gente, era pras duas ter largado o e-boost, né? Mas não. Vai uma lá bater na cara da outra, quer pegar o filho da outra, aquela confusão, mas ninguém larga o homem. Entendo a mulher do meu pai pela humilhação que ela passava. Minha mãe tentou se separar do meu pai várias vezes, mas ele ia no serviço, que ela estava, fazia a maior barraca e minha mãe perdeu vários trabalhos por causa do meu pai. Ele fazia da vida delas, das duas, um inferno. A mulher dele achava que a culpa de tudo era da minha mãe. Ele não quis me registrar. Dizia pra todos que ele não sabia certo se ele era o meu pai. Aí minha mãe me registrou sozinha. Eu não aguento isso, sua mãe ainda ficou com esse homem, né? Meu avô não quis me conhecer, mas minha avó fez ele ir e me ver. Ela já não era muito amorosa comigo. Alguns... Ah, não. Minha avó já era mais amorosa comigo do que com os irmãos dela. E muitos diziam que é porque eu era branca. Meu avô passou a ter mais carinho comigo com o tempo. Meus avós, por parte de pai, eu não tenho nem lembranças, mas eu lembro que eles me conheceram. O meu avô era português e tinha uma cara de mal. A minha avó era linda, loira, olhos azuis. E... Eles eram carinhosos comigo quando eu ia lá, mas isso acontecia muito pouco. Eu só podia ir lá se os outros filhos do meu pai não estivessem lá. Então eu sempre fui tratada como bastarda. Todos me olhavam com espanto. Só minha avó era carinhosa comigo. Eu lembro dela me pegar no colo, me abraçar e dizer que eu parecia muito com meu pai. Minha mãe nunca chegou a divorciar do marido dela, o primeiro. Ele ainda tinha esperanças dela voltar. Ele quis voltar assim que nasci e falou que me assumiria como filha, mas minha mãe não quis. Minha mãe não tinha força para separar do meu pai e ela vivia no inferno. Até os quatro anos meus quatro anos de idade eles viveram assim. Mas o pior nem tinha acontecido. Precisou de uma tragédia para ela conseguir sair disso. Então foi passando os anos minha mãe vivendo naquela relação abusiva, violenta. Meu pai tinha várias amantes, além da minha mãe e da mulher dele. Morava minha mãe, meus dois irmãos e eu. Eu tenho algumas lembranças das agressões que minha mãe sofria. ele quebrava tudo, quebrava nossos brinquedos, brinquedos dos meus irmãos. Eu tenho a lembrança dele ter matado um cachorro meu e depois me dado outro. Lembro dele quebrar os discos da Xuxa e depois me dava um novo. E eu pensava assim, mas eu já tenho esse disco. Aí que eu ia ver que ele tinha quebrado tudo. Na casa sempre tinha móveis novos porque ele quebrava. Olha que loucura, gente. Minha mãe, não sei porquê, deixou meus irmãos com ele e ele abusou da minha irmã, que nem era filha dele, né? Eu tenho essa lembrança dele ficar chamando ela na porta do banheiro. Então, ele trancava minha irmã no banheiro junto com ele para abusar dela. Eu não sei bem como a minha mãe descobriu ou não sei bem quantas vezes isso aconteceu, pois elas esconderam essa história. Só fui descobrir isso após a morte da minha mãe. Ela separou e denunciou ele, porém não deu em nada. A família dele era influente e deu um jeito para tirar a queixa. Hoje eu sei que ele ameaçou ela de sumir comigo. Ah, o meu pai ameaçou a minha mãe de sumir comigo, minha mãe ficou apavorada e acabou se calando. Ela sozinha com três filhos acabou voltando a viver na casa dos meus avós. E as humilhações da minha avó recomeçaram. Meu avô faleceu nessa época, ele teve um câncer na garganta. Minha mãe começou a beber para esquecer tudo. No início era socialmente, mas com o tempo foi piorando. Eu cresci ali na casa dos meus avós. Eu ouvia minha avó falando mal da minha mãe, nada que minha mãe fazia era bom o suficiente. Ela recebia uma pessoa do marido por causa dos meus irmãos e isso salvou a nossa vida por um tempo. Minha irmã cresceu com a dor do abuso dela e olhar para mim devia ser muito difícil para ela. Ela me batia muito. Ela dizia que eu era ruim igual o meu pai, que meu sangue era ruim. Eu não entendi o porquê ela dizia aquelas coisas. Minha avó me defendia e sem minha avó nem sei o que seria de mim. Minha mãe trabalhava o dia todo e nós ficávamos na casa da minha avó. Meu irmão mais velho era diferente, ele tinha problemas de aprendizado e nunca conseguiu aprender ali. Então ele abandonou a escola e foi começar a trabalhar. Minha mãe nunca aceitou que ele tinha problema, dizia que ele era preguiçoso. Minha irmã cuidava da gente, mas eu vivia um inferno na mão dela. Ela era responsável de me levar na escola, me dar banho e comida. Ela sempre me batia muito. Eu fazia xixi na cama e se ela visse ela me batia mais ainda. Tinha uma amiga dela que fazia chacota comigo e ela ria muito. Eu era magra e me chamavam das piores coisas. Eu contava para minha mãe e ela não fazia nada. Minha avó me defendia, mas como ela já era idosa, não tinha como ela ficar comigo sempre. Minha vida melhorou quando minha irmã fez 17 anos e engravidou e foi embora com o namorado. mas nessa mesma época minha avó morreu. Naquele dia eu perdi a minha mãe, pois a minha avó era como se fosse a minha mãe. Eu via minha avó maltratando pessoas, mas comigo minha avó era diferente. Ela era tudo o que eu tinha. Nessa época fomos morar no porão da casa, pois o meu tio não dava certo com a minha mãe, eles brigavam muito. Nesse porão, Dani, não tinha banheiro. a gente usava o banheiro da casa grande, mas às vezes ele não deixava e a gente tinha que tomar um banho na bacia e fazer necessidades num balde. Lá dava muitos ratos e muitas vezes eu ficava paralisada em cima da mesa com medo de descer, pois eu tinha visto rato. Minha mãe trabalhava o dia todo e meu irmão também. Minha irmã tinha se casado, minha avó morrida, meu avô morrido, então eu ficava sozinha. Meus tios não estavam nem aí pra mim. Eu ia pra escola e voltava sozinha. Às vezes eu comia comida fria ou o que tinha. Às vezes minha mãe deixava comida pronta pra mim quando não deixava e eu comia o que tinha na geladeira. Meu pai aparecia às vezes, levava algumas roupas usadas e só. Então os presentes dela eram roupas usadas. Muitas vezes ele não levava nada. Ele ia lá acredito só pra aterrorizar minha mãe. Eu crescia assim, na rua fazia o que eu queria. as 17 horas eu tinha que estar em casa pois a minha mãe chegaria logo do trabalho. E também tinha que manter a casa limpinha. Uma vez eu fui esquentar uma água no fogão de lenha que tinha no terreiro e não tinha ninguém pra pegar água pra mim. Fui pegar o caldeirão e a água virou em cima de mim e me queimei toda. Meu tio viu e me socorreu. Foi tão grave que eu desmaiei. Lembro que parecia que eu estava queimada por dentro. Acordei no hospital com a minha mãe. A sorte que meu tio sabia de primeiros socorros e foi só queimadura superficial. Mas fiquei internada, usei faixas e pomada por meses. Foram meses pra melhorar. Lembro que minha irmã chorou muito quando me viu e falou que sentia muito pelo que eu estava passando. Minha irmã foi morar do lado da casa dos meus avós e o marido dela era bacana comigo. Meu sobrinho nasceu e eu ia ajudar eles com o meu sobrinho. Ela não me batia mais. Me tratava como filha nessa época. Sempre me dava brinquedos, me levava pra onde levava meu sobrinho. Então nessa época eu passei por uma vida mais tranquila. Bom, fui crescendo virando uma mocinha. Era alta, magra. Meu cunhado pra mim era um pai. Ele me ensinou a jogar cartas, jogos. Eu passava muito tempo na casa deles. Eu chegava da escola e ia direto pra lá ficar com meu sobrinho pra eles trabalharem. Ele trabalhava de manhã e minha irmã à tarde. Quando ele chegava eu tomava banho e ia embora. Às vezes ficava até as oito da noite jogando cartas. Ele chegava às seis da tarde. Quando eu tinha treze anos um dia eu fui tomar banho e percebi que tinha alguém me olhando. Tive uma sensação estranha e vi que era o meu cunhado. Ele se assustou e saiu. E eu saí do banheiro correndo pra casa. Quando cheguei em casa eu contei tudo pra minha mãe. Graças a Deus ela acreditou em mim e foi lá conversar com ele. Eu não sei bem o que ela falou com ele mas ele disse que aquilo nunca mais ia acontecer. Porém não era pra contar pra ninguém nem pra minha irmã. Pois minha irmã ia ficar triste e ia se separar. bom esse meu cunhado ele parecia uma boa pessoa era um bom esposo bom pai então não falei nada. Eu tive que continuar indo lá cuidar do meu sobrinho mas nunca mais tomei banho lá. Quando ele chegava eu já ia embora. Aquilo foi uma decepção pra mim pois eu tinha meu cunhado como um pai. Ela percebeu que eu tinha mudado de comportamento e perguntou pra mim pra minha mãe mas não falamos nada. nunca mais eu me senti confortável perto dele. Teve algumas vezes que ele dormia pelado sabendo que eu ia lá aquele horário ele fingia que estava dormindo eu entrava e via ele naquela situação eu fingia que não via e saia. Gente eu nunca tive tanto nojo de alguém como eu tomei nojo dele. Anos fizeram uma festa pra mim foram muitas pessoas eu comecei a participar do grupo de jovens da igreja nessa época minha mãe já estava com problemas graves com a bebida ela tinha perdido o emprego já não parava em lugar nenhum minha irmã vendo a situação da gente resolveu sair da casa que estava e deixou a gente lá então nós saímos do porão não era fácil viver naquele porão não meu tio não dava a chave do porão pra gente então a gente tinha hora pra entrar e hora pra sair muitas vezes eu perdi a aula porque ele e minha mãe brigavam e ele não abria o porão para eu sair meu padrinho e minha tia que tinham que ligar pra ele pra eu conseguir ir pra escola no horário gente isso é cárcere privado pra mim esse barracão minha irmã pagava aluguel pro meu tio mas a gente não pagava mudamos pra lá quase que escondido bom comecei a namorar um rapaz do grupo de jovens ele tinha 23 anos eu tinha muita vergonha da minha mãe sabe minha mãe bebia muito as coisas ficaram muito difíceis em casa ela tinha perdido o emprego ela começou a fazer faxinas o vício não era fácil muitas vezes a gente ficou sem água ficou sem luz sem comida nessa época o marido dela parou de dar pensão acho que é o pai dos irmãos pois meus irmãos já tinham feito 18 anos e eu não era filha dele meu pai não dava nada só parecia pra falar que a culpa da minha vida ruim era da minha mãe ele fazia alienação parental comigo minha irmã ajudou muito ela pagava água a luz mas foi cansando e as coisas foram ficando difíceis às vezes minha mãe arrumava um serviço de babá e ficava com dinheiro arrumava pra ela e ficava com dinheiro eu detestava aquilo eu com vergonha não deixava o rapaz entrar na minha casa pois a gente não tinha nem imóveis o namoro durou 4 meses depois que ele conseguiu o que ele queria ele sumiu perdi a minha virgindade com 15 anos até hoje eu me pergunto porque que esse cara fez isso um dia eu estava voltando da escola vi na rua todas as cartinhas que eu tinha dado pra ele jogadas na rua e vi o carro dele passando por mim fiquei tão aterrorizada que peguei tudo e fui pra casa e nunca mais procurei ele e ele também nunca mais me procurou eu ia na igreja via ele e era como se a gente não se conhecesse foi estranho passou uns meses conheci um menino da escola mesma idade lindo ele passou a andar atrás de mim e eu nada eu gostava dele mas eu gostava mais ainda que ele ficava andando atrás de mim ele sempre aparecia no portão de casa pra gente conversar e minha mãe gostava dele ele era carinhoso sabe comecei a fazer crisma e chamei ele pra ir junto ele morava duas ruas acima da minha então foi um dia que voltamos da igreja ele me beijou e nosso namoro começou um típico namoro adolescente ele era amigo carinhoso bonito porém virgem eu tinha 16 e ele 15 eu era 9 meses mais velha do que ele aí eu falei que eu não era virgem eu nem sei porque eu falei isso pra ele após alguns meses ficamos juntos foi muito estranho ele era virgem e eu não sendo mas eu também não tinha experiência então os dois não sabiam fazer nada direito mas não importava eu amava ele assim mesmo a família dele me tratava bem ele ele tinha duas irmãs e um irmão ele era filho de pais separados e neto de portugueses por parte da mãe a mãe dele também era nascida em Portugal mas veio Brasil criança quando ela ainda era trabalhadora ela tinha um bar quando meu namorado tinha 9 meses a mãe dele casou novamente ele foi criado pelo padrasto mas também tinha muito contato com o pai deles eles eram uma família normal e eu tinha muita vergonha da situação da minha família eu não conseguia esconder por muito tempo a situação da minha mãe ele descobriu éramos amigos e ele entendia algumas vezes ele me dava até dinheiro a mãe dele me chamou pra trabalhar com ela uma vez fiquei um tempo com ela ele tinha uma irmã mais velha que era casada com um homem rico os dois não gostavam do nosso namoro pois ele contou a situação lá de casa mas me tratavam bem com o ano de namoro ele mandou eu fazer fazer uma faixa e colocou na rua com meu nome dizendo que me amava gente eu nunca tinha visto aquilo aquele dia eu me senti muito amada mas eu era muito insegura e eu não entendi o porquê que ele gostava de mim eu não tinha nada pra oferecer a ele aquelas palavras que eu ouvia quando criança me perseguiam eu crescia acreditando que ninguém ia gostar de mim que eu não era nada então isso me deixava muito insegura e eu passei a ter muitos ciúmes dele ele era muito carinhoso com as pessoas eu tinha ciúmes até da família com quem ele fosse carinhoso ela tinha ciúmes quando a gente fez dezessete pra dezoito anos a mãe dele separou e ele e a irmã que ainda era solteira foram morar na casa dos avós num bairro longe a gente passou a se ver menos ele começou a trabalhar na firma do cunhado nessa época eu comecei a fazer faxinas eu passei a sustentar a casa da minha mãe meu irmão não ajudava em nada vivia só pra pra ele né minha mãe só sabia beber às vezes roubava a gente o dinheiro da gente do trabalho pra manter o vício com 13 anos eu tentei né terminar com a minha vida após o que houve com o meu ah quando aconteceu aquele lance do cunhado né aquela do banho então meu namorado me falou que a mãe do cunhado dele estava precisando de uma doméstica se eu queria ele trabalhava ao lado da casa dela e eu pensei bom vou aceitar se envolver em mais mal sabia eu que aquele era um plano pra separar a gente eu comecei a trabalhar lá de dia ia pra escola à noite terminar o último ano pois eu tinha perdido a primeira ano é naquela época se você não ah tá nossa mas ela fazia a primeira série ainda ela falou bom acho que ela tinha parado de estudar mas ela não sabia ler gente o combinado era o seguinte eu trabalhar na casa da sogra da minha cunhada porém com o tempo passei a limpar a empresa e a casa da minha cunhada também mas nunca recebia mais por isso fazer um piada com o meu namorado por ele namorar uma doméstica e com o tempo ele foi se afastando de mim terminou comigo e eu fiquei arrasada eu vivia atrás dele mas só só nos víamos porque ela trabalhava lá o cunhado do meu ex agora começou a construir uma casa em outra cidade e nos finais de semana todos iam pra lá e me chamavam eu sempre ia na esperança de ver meu ex mas ele quase não ia a vida dele mudou ele teve outras namoradas eu não eu vivia com a esperança dele voltar então a vida do cara seguiu e a dela parou foram oito meses nesse trabalho o cunhado dele passou a me sediar e eu me esquivando quando ele viu que não ia ser dele começou a me maltratar o cunhado que pagava o meu salário e eu sustentava minha mãe e meu irmão com o salário mínimo gente eu tinha que pagar tudo casa, água, luz comprar comida roupa não sobrava nada quando eu estava pra fazer oito meses lá o cunhado dele foi me pagar um mês e disse que ia descontar cinquenta reais pois eu tinha pego um adiantamento com a mulher dele eu falei que eu não tinha pego nada aí ele foi lá confirmar com a mulher dele quando veio ela falou que eu não tinha pego e ele ficou com raiva e jogou todo o dinheiro no chão pra eu pegar e falou horrores pra mim eu peguei o dinheiro e chorei muito aquele dia eu me senti muito humilhada naquele dia eu falei pra mim mesma não importa se eu vou passar fome mas aqui eu não fico mais no outro dia chamei a mãe dele falei que não voltaria mais ela avisou ele me chamou e tentou me coagir a não sair mas eu bati o pé falei que eu não iria mais ele me ameaçou disse que se eu contasse algo pro meu ex dos assédios ele ia falar que eu tinha dado em cima dele por isso que me dispensou naquela época gente doméstica eu não tinha direito a nada então eu saí de lá com uma mão na frente outra atrás minha mãe me xingou muito por eu ter saído do emprego bom passou um tempo arrumei um outro trabalho de doméstica perto da minha casa esse bairro era de classe média alta bom conheci uma senhora ela falou que ia me contratar mas que não ia assinar minha carteira pois ela queria que eu arrumasse um emprego melhor pois eu era jovem e merecia isso eu nunca me esqueci dela trabalhei lá três meses era uma família boa nunca exploraram de mim dava horário ela falava vai pra casa se amanhã você termina eu saí de lá porque minha madrinha arrumou um emprego numa loja pra mim de balconista o meu ex sempre ia atrás de mim mas a família dele não poderia saber na verdade a irmã e o cunhado então às vezes ele ia lá em casa eu tive uns rolos mas nada sério eu não consegui mais gostar de ninguém nessa época eu tentei novamente acabar com a minha vida eu me automutilava e eu chorava minha mãe via aquilo não falava nada mas me abraçava bom umas pessoas falavam por que você não engravida dele assim você vai ficar junto com ele mas eu nunca quis ter filhos e eu pensava eu não seria uma boa mãe uma criança vai ser pior ainda aliás eu já tinha uma filha que era minha mãe ela disse meu ex sempre ia atrás de mim mas eu passei a não implorar mais para voltar comecei a sair com umas meninas que trabalhavam comigo bom um dia eu cheguei na igreja e meu ex estava com uma namorada nova vi a cerimônia abracei eles e fui embora ele sempre ia na minha casa me procurar e muitas vezes não me achava e ficava conversando com a minha mãe quando eu fiz 21 anos minha mãe faleceu gente eu senti um certo alívio eu chorei muito pois eu me senti sozinha eu pensei minha filha minha mãe era minha filha e agora eu perdi tudo o que é que eu vou fazer meu cunhado falou agora você está livre cuida da sua vida e vai ser feliz chorei alguns meses meu ex foi o enterro da minha mãe foi ele a irmã a sogra do cunhado bom a mãe dele foi na minha casa depois e nesse dia não tratei ela muito bem eu não estava bem avisei meu pai pela morte da minha mãe ele disse que bom que esse demônio se foi e eu fiquei arrasada as vezes ele vinha me dava um dinheiro falava mal da minha mãe mas naquele dia que ele falou aquilo ele também morreu pra mim muitas vezes ele dizia você tem uma vida difícil por culpa da sua mãe eu não te dou pensão por culpa da sua mãe e como eu não sabia da verdade eu acreditava e muitas vezes eu jogava isso na cara dela eu só soube a verdade após a morte dela quando minha tia me contou toda a história mas que ele tinha abusado da minha irmã só soube cinco anos depois após o enterro meu ex sumiu passou dez dias como eu estava deprimida minha tia falou pra eu ir na casa de uma amiga e eu acabei indo chegando lá fomos para a igreja ter uma festa junina bom, conheci um rapaz olhos azuis lindos me viu e pediu pra me conhecer eu disse não mas minha amiga disse você tem que se distrair fui lá com muita má vontade e fui lá conhecer esse rapaz que seria o meu esposo falei pra ele que eu não estava afim pois tinha dez dias que minha mãe tinha morrido ele disse que sentia muito que a mãe dele também já tinha falecido ficamos conversando ele pegou meu telefone saímos algumas vezes começamos a namorar meu ex apareceu querendo voltar mas eu não quis mesmo gostando dele pensei vai ser um inferno com aquela família dele não vai durar muito então eu prefiro ficar com um namorado novo gente ele é lindo alto olhos azuis cabelos castanhos um corpo normal era um tipo que eu sempre gostei sempre gostei de homem estilo europeu em seis meses ele me pediu pra ir morar com ele e falei tá doido comigo só casando e ele falou então eu caso esse namoro era diferente ele era muito respeitador ele não era nada quente sabe a gente se via nos finais de semana ele não era de me ligar muito eu achava aquilo estranho mas não ligava ele morava sozinho no barracão no lote da família dele lá morava uma irmã casada com os filhos e o irmão dele mais novo ele é o nono de dez filhos no fundo morava outra irmã e uma esposa os outros eram casados e moravam em outros lugares fui lá algumas vezes mas logo aceitei o casamento fomos no cartório e marcamos a data ele avisou os irmãos e começou a reformar onde morava e eu avisei a minha irmã e ao meu eu avisei a minha irmã e ao meu cunhado e meu cunhado achou um absurdo aquilo minha irmã nem ligou bom meu irmão ia ficar sozinho na casa que a gente vivia marquei meu casamento pro dia pro dia do meu aniversário eu ia fazer 22 anos no dia do meu casamento meu ex ligou falando o que você vai fazer hoje vamos sair eu falei lembra que eu estou namorando então estou indo me casar ele disse você está louca você nem conheceu o cara eu falei eu gosto de você mas a gente não dá certo e ele quer ter uma vida comigo e eu gosto dele então vou recomeçar então a gente ficou sem se falar por um bom tempo e me casei todo ano do dia do meu aniversário meu ex me ligava perguntava se eu estava feliz eu sempre dizia estou bem sabe Dani não foi fácil nem sempre eu estava feliz meu casamento era bom mas logo que eu casei eu descobri que meu marido tinha um vício em jogo então por vergonha eu não falei nada a ninguém fui aturando aquilo ele nunca deixou faltar nada em casa mas ele sempre foi distante passava noites na rua jogando e depois ia direto para o trabalho eu sempre falei para todos que meu casamento estava maravilhoso que eu tinha feito a minha melhor escolha depois de um ano eu saí do trabalho e fui fazer um curso técnico aprendi a costurar meu esposo sempre me ajudou nessa época ele pagava meu curso pagava minhas passagens formei e fui trabalhar na minha área passei a não ligar para o vício do meu marido minha relação com os irmãos dele era boa pois eu não dava muita confiança lá rolava muita fofoca bom quase quatro anos de casada eu comecei a pensar em ter um filho e planejei a vinda desse filho e quando eu estava grávida de alguns meses meu ex me ligou falando que ele estava noivo e que se eu dissesse para ele não casar ele não casaria eu fiquei arrasada mas eu mantive minha dignidade e pensei se eu sou casada eu não vou ser egoísta com ele bom eu falei com ele eu sou feliz e quero que você seja também e nossa história acabou há mais de cinco anos bom eu falei para o meu ex que eu estava grávida e falei que se fosse uma menina ia se chamar Heloisa e o menino Alexandre nos despedimos e eu chorei muito ele casou vi as fotos do casamento fiquei triste eu não sei porquê eu não senti ciúmes eu achei a esposa dele linda e pensei bom cada um está onde deve estar meu filho nasceu e eu parei de trabalhar para cuidar dele nossa me arrependo até hoje disso nessa época meu marido ganhou um bom dinheiro na loteria não ficamos ricos mas deu para dar uma melhorada na vida então gente eu não acredito que o homem viciado em carta ganhou na loteria então financeiramente eu não tenho o que reclamar mas ele sempre foi distante como pai é aquele que mantém a casa mas não sabe nem como o filho aprendeu a ler eu passei a ficar mais presa pois ele não se interessava pela vida do nosso filho nem pelo que eu faço para ele está tudo bom nesse tempo eu tive problemas com a família dele ele se metiu muito muita coisa mudou com a chegada do meu filho e ele passou a jogar sem responsabilidade tentei separar mas eu não tinha para onde ir olha aí porque ela se arrepende de ter deixado o emprego minha irmã sempre dizendo aguenta você não quis casar meu cunhado faleceu no acidente de carro antes do nascimento do meu filho eu nunca tive rede de apoio gente então fiquei deprimida tive depressão compramos um lote para construir uma casa e sair do lote dos parentes dele acabamos vendendo e comprando um apartamento eu fui agredida por uma sobrinha dele pois o filho dela quebrou uma TV minha uma longa história e depois o irmão dele tentou me agredir por uma brincadeira que fizeram com ele e eu ri ele se sentiu fedido e tentou me bater foram muitas brigas aqui acabamos vendendo o lote e compramos uma casa não eles venderam o lote compraram apartamento e depois uma casa num condomínio aqui já estamos há quatro anos meu casamento não é perfeito ele ainda passa algumas noites no jogo ele sai cedo para trabalhar e chega tarde quase não temos sexo mas eu também não tenho coragem de separar meu filho é pequeno e eu choro sabe eu sei que nada dura para sempre podem me julgar eu penso que um dia alguém vai morrer ah, meu ex teve uma filha imagina o nome dela a mesma que a gente pensava em colocar na nossa filha chorei quando eu descobri essa é um pouco da minha história ah, esqueci de falar que uma vez perguntei a minha irmã se meu pai abusou dela pois uma pessoa conhecida me falou sobre isso ela afirmou ela confirmou e eu não quis nem saber os detalhes então denunciei ele por pedofilia mas como ela não quis representar e como passou muitos anos não deu em nada eu não tive mais contato com ele após a morte da minha mãe antes de casar pediu um DNA e deu positivo mas não quis o nome dele na minha certidão depois que minha irmã confirmou então que ele abusou dela eu liguei para ele falei umas poucas e boas falei que eu tinha vergonha de ter o DNA dele que eu nunca mais era para ele pensar em mim que ele era a pior pessoa do mundo eu sempre me senti rejeitada ele sempre deu tudo do melhor para os outros filhos e eu nunca tive nada eu tinha o sonho de estudar eu tinha o sonho de fazer faculdade e ele nunca me ajudou eu sempre tive mágoa da minha mãe mas hoje eu vejo que eu errei ao julgar ela ela não errou sozinha ela viveu com a culpa sozinha ele só disse assim para mim eu nunca vou esquecer que você é minha filha eu nunca fiz mal para você eu lutei para me afastar de você pois eu não queria te prejudicar e foi só isso foi melhor e foi melhor então que ele ficasse longe bom é engraçado né eu a vida inteira ela falou ela falou que ela fazia figura de um pai que nunca nem existiu para ela eu fui dura com a minha mãe sabe e hoje eu até me arrependo as vezes eu penso que eu poderia ter sido melhor ou seria melhor se de repente ela tivesse realmente me abortado bom é hoje meu filho é a luz que me faz levantar todos os dias eu só estou aqui por causa dele aí ela falou o seguinte meninas peguem leve por favor Dani antes de enviar esse e-mail para você percebi que eu carrego muitos traumas nessa história eu chorei escrevendo esse e-mail eu reli e chorei várias vezes eu já fiz terapia hipnose mas eu não sei porque em alguns momentos eu fico mal e esse momento eu estou passando nessa fase sabe na verdade eu queria esquecer de onde eu vim eu queria esquecer quem são meus pais eu queria esquecer da minha família acho que seria mais fácil lidar com isso eu carrego uma culpa que eu não sei nem de onde vem uma vergonha que nem a minha a rejeição que eu sofri me fez ser quem eu sou hoje eu não consigo confiar nas pessoas eu não consigo ter amizades eu espero sempre o pior das pessoas eu me auto-saboto muito eu vivo uma roleta de emoções eu me acho sem capacidade de ser livre e feliz eu li que uma infância difícil marca a pessoa e acho que foi meu caso eu não me sinto igual às outras pessoas eu me isolo para não sofrer eu vivo sofrendo mesmo assim eu me sinto muito sozinha eu percebi que eu tenho dificuldade de cuidar e de gostar de mim é como eu ficasse esperando o tempo inteiro que alguém gostasse de mim que alguém me aceitasse eu nem sei o que é amor incondicional eu não consigo cultivar amizades eu sempre abandono a pessoa antes que elas me abandonem eu sei que isso tem a ver com a minha infância eu queria muito ser outra pessoa minha relação com a minha irmã é péssima hoje em dia tentei muitas vezes me aproximar dela mas eu sempre me magoo sabe ela me trata com indiferença ela sempre tem uma amiga que ela trata melhor do que eu e eu acabo ficando magoada é um ciclo é um ciclo que se repete em maio desse ano eu cortei uma relação total com ela eu estou feliz ela sempre diz que eu não sofri nada que como eu não fui abusada eu não sei o que é sofrimento que eu me faço de vítima mas eu sei que todos nós nessa história fomos vítimas ela meu irmão eu o pai dela o pai dela está vivo e sofre até hoje com essa história eu vivo paralisada pela minha dor tudo é um processo não há nada que eu não tenha tentado superar eu sou espírita e sei da lei da causa e efeito eu entendo que tem uma razão por eu ter atraído essa pessoa esses pais para mim mas eu não consigo perdoar eu não sinto raiva deles eu sinto raiva de mim mesmo sabendo que não fui eu a culpada não fui eu que fiz as coisas que eles fizeram sei lá não dá mais para mudar o que passou eu só queria esquecer tudo sem gatilhos como eu disse eu não tenho uma boa relação com as pessoas em geral então eu vou seguindo aqui como dá natal meu aniversário são datas que eu fico muito deprimida bom essa é a minha história que eu queria dividir com vocês ai Alice sua história é muito forte e é a história que a gente vê muito no canal um lar desestruturado desfuncional um pai que cagou para a filha infelizmente você carrega muitas traumas a sua mãe com o vício da bebida que não gente só quem tem um alcoólatra dentro de casa sabe que não é fácil o seu marido que tem o vício do jogo que sai joga e pelo vício também não te dá tanta atenção e você já cresceu uma pessoa carente querendo ou não você é uma pessoa rejeitada pelo seu pai talvez por você ter irmãos que tem um outro pai eu não sei como é a relação dos seus irmãos com outro pai mas eu acredito que seja boa porque você fala que o seu pai o pai deles era uma pessoa muito boa então talvez isso também te faça você olhar e falar nossa porque que eu tive esse pai meus irmãos tem aquele pai né e o seu pai acaba abusando da sua irmã então talvez faça com que sua irmã jogue uma mágoa pra você que uma culpa que nem é sua mas às vezes olhar pra você te faz lembrar de todo abuso que ela passou bom você falou que é espírita e é muito engraçado que enquanto eu li a sua história essa parte final eu nem sabia que você era espírita que eu não tinha lido ainda quando você fala assim por que que eu vim com esses pais com essa família tal no espiritismo eu sei que não é todo mundo que aqui acredita no espiritismo mas no espiritismo diz que quando a gente vem pra esse mundo a gente já sabe o que a gente vai passar claro que a gente não lembra mas a gente aceita viver nessa família olha se aceita vai viver assim talvez vai sofrer rejeição vai ser assim assado e eu acredito que talvez seus pais vieram como seus pais pra resgatar isso e pelo visto seu pai não conseguiu né então é o que eles chamam de karma seu pai talvez tivesse isso tinha que voltar nessa vida como seu pai pra resgatar o amor de vocês e pelo visto ele não fez isso ele não está conseguindo fazer isso e nossa deve ser muito difícil sabe você sentir rejeição e você trazer isso pra sua vida é uma carga muito pesada bom você já falou que faz terapia já fez hipnose tudo então assim continua sabe não para porque você só vai conseguir se ver de repente quando você se amar né eu sei que é muito difícil gente é muitos traumas é muita carga é muita coisa que ela carrega né é sempre tem os gatilhos sempre tem as coisas que vão fazer a gente lembrar certas situações que a gente passou né mas eu espero de coração mesmo que você consiga sabe superar isso tudo pra que você possa seguir em frente porque é muito complicado você tá num casamento não tô falando que é um casamento né pelo que você falou ali tipo é um casamento que não fede nem cheira digamos assim mas de um cara que igual você falou ele só sustenta a casa ele não sabe nem o que acontece dentro de casa e é pecado querer mais claro que não né poxa a gente quer se sentir amada a gente quer se sentir desejada a gente quer se sentir querida a gente quer saber que a pessoa se preocupa com a gente é muito difícil você chegar num nível que eu vou falar pra vocês que não é que eu me sinta superior não tá mas assim hoje eu cheguei num nível na minha vida né eu tenho meu marido que é uma pessoa maravilhosa que se preocupa comigo eu tenho meus filhos eu tenho meu irmão mas eu assim por muito tempo por muito tempo eu me perguntava coisas igual vocês perguntam eu falava meu Deus porque que eu tive que perder meus pais tão cedo né porque é aquele amor incondicional seu pai sentir por você tipo o que eu sinto pelos meus filhos o que você sente pelo seu filho você falou eu nunca conheci o amor incondicional não você conhece você é mãe isso é amor incondicional você falou pelo meu filho eu levanto todos os dias então assim isso é amor incondicional pelos nossos filhos a gente levanta a gente vai à luta a gente faz a gente acontece sabe mas eu 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 entendo você que eu acho que você quis dizer da parte do seu pai você nunca sentiu que seu pai te amava e talvez por ele ter outra família outros filhos e você vê ele fazendo tudo pelos filhos então você acaba sentindo uma rejeição maior ainda né e eu muitas vezes também me perguntei nossa por que eu tive que perder meus pais tão cedo né quem vai fazer por mim esse amor incondicional que só pai e mãe tem não adianta gente é de pai mãe pra filho né então assim você acaba se sentindo muito sozinha você olha pra todo mundo você fala assim nossa mas aquela pessoa ali tem fulano pra ajudar aquela pessoa ali tem esse crano e você acaba se vendo muito tempo sozinha e eu cheguei hoje assim hoje não igual que eu falei pra vocês tenho meu marido tenho meus filhos mas eu cheguei hoje num sei lá vamos dizer num nível espiritual que eu entendo que meus pais cumpriram a missão eles né foram embora era hora deles e eu já não sinto esse vazio vocês entenderam eu não eu não sinto mais isso aí que eu acho que você sente das pessoas poxa não tem ninguém para se preocupar com você eu vivi muitos anos sozinha né na Inglaterra foram 12 anos na Inglaterra eu tinha minhas amigas tal mas por exemplo minhas melhores amigas eram irmãs a Dadaia e a Jerusa né quando a gente vivia na Inglaterra então assim eu vi o amor que elas tinham uma pela outra elas estavam ali uma pela outra por mais amor que elas tinham por mim me ajudavam não eram minhas irmãs né então assim e muitas vezes eu me sentia sozinha era eu por mim se eu ficasse doente se eu não tivesse como trabalhar o dinheiro não ia entrar na minha conta e eu também não ia ter ninguém para ir ali me socorrer para falar assim nossa olha é tô né tô precisando de uma ajuda tô precisando de um apoio mas mesmo assim eu não tendo pessoas talvez diretamente indiretamente gente tô meio gripada por isso minha voz acho que tô meio afanhosa indiretamente eu tive muitas pessoas que passaram na minha vida e me ajudaram amigos que passaram amigas sabe e eu eu lembro que eu falei tanto assim ai eu quero um ai eu queria tanto uma pessoa que se preocupasse comigo uma pessoa que eu pudesse relaxar que eu soubesse assim que nossa se eu ficar doente se algo acontecer aquela pessoa vai tá ali vai se preocupar comigo né e hoje eu tenho meu marido não tô falando de família filhos tá tô falando de um companheiro e hoje eu tenho meu marido que eu sei que ele é uma pessoa que ele se preocupa comigo ele faz tudo pra me ver feliz muitas vezes eu já vi o Marcos me colocar talvez até na frente dele né quem me acompanha aí no Instagram acompanha que eu mostro a minha vida lá as vezes que eu vou falar aqui pode suar que seja algo material tá gente pode suar que seja algo material mas assim o Marcos comprou um carro zero pra mim e ficou com o meu carro usado sendo que ele poderia ter um carro zero depois que ele comprou um carro zero vocês estão entendendo tipo assim ele pensou em mim primeiro a primeira vez que os meus filhos vieram pra cá foi ele que pagou a passagem dos meus filhos ele que quis me fazer uma surpresa porque ele sabia o quanto era importante meus filhos virem e naquela época eu tava começando aqui nos Estados Unidos eu ainda não tinha tantas condições assim pra trazer os dois pra passar umas férias ele fez questão de trazer meus filhos ele fez questão de programar todas as férias pra gente pro Canadá pra gente passear pra meus filhos verem a neve sabe então assim eu sei que é uma pessoa que se preocupou comigo quando a Melina teve que sair da primeira vez da faculdade de medicina né quem me acompanhou aqui sabe desse rolê né a primeira faculdade que ela fez que meu tio se responsabilizou de pagar depois parou de pagar o Marcos pagou até ela terminar aquele período pra aí sim ela mudar de faculdade que não é barato vocês sabem então assim eu vejo que ele faz muito por mim então hoje eu sinto que eu tenho essa pessoa que cuida de mim né é um cuidado ele quer me ver feliz pra ele é importante e isso eu não tô dizendo que ele tem um amor incondicional por mim porque eu acho que isso só vem de pai pra filho mas isso é uma prova de amor muito grande sabe mostrar nessas coisas assim o quanto ele quer me ver feliz e eu sempre pensei muito isso nossa eu quero tanto uma pessoa que eu possa relaxar que eu possa saber assim já que eu não tenho meu pai minha mãe eu quero uma pessoa que eu possa saber que eu posso contar com ela sabe e eu acho que é isso que você sente porque apesar do seu pai tá vivo você não tem seu pai a sua mãe já faleceu né e o seu companheiro ele tá na rua ele tá jogando ele tá em qualquer lugar mas menos ali talvez com o que seja importante pra você que ele participar não é nem questão financeiramente mas se ele participar ali com o seu filho ter aquele amor de família que você não teve né porque a gente que vem de uma família assim eu digo a gente porque meus pais se separaram eu tinha 3 anos de idade então a gente que vem aqui uma família assim que meio que se rompeu se desestruturou eu acho que a gente cresce mais inseguro do que pessoas que crescem aliás calma também deixa eu falar não adianta também você crescer num lar que tem pai e mãe e é briga isso e aquilo eu tô falando assim muitas vezes é até melhor a separação no meu caso eu acredito que meu pai e minha mãe se separaram foi a melhor coisa do mundo tá mas a gente que cresce né de um lado assim de pais separados a mãe de um lado o pai do outro tem que estar lá também sempre se dividindo vocês que crescem no lar que vem muita briga muita estruturação tal a gente acaba crescendo com um pouco de insegurança né ou muitas pessoas com muita insegurança então a gente tem que tentar resgatar isso a gente tem que tentar se sentir segura de novo porque insegurança gente é também vem com medo e o medo ele paralisa a gente de fazer muita coisa você fica com medo de correr atrás das coisas igual você falou nossa eu sempre quis fazer uma faculdade eu sempre quis estudar mas seu pai nunca te ajudou o pai dos seus irmãos dava pensão pra ajudar a sua mãe isso você falou acho que umas duas vezes aí na carta e eu acho que você pensa poxa porque que meu próprio pai não ajuda a me criar porque que ele não se preocupa comigo poxa o pai dos meus irmãos está lá preocupado se eles estão comendo se eles estão bebendo se eles estão bem né porque sempre deu pensão ali pra eles e o seu pai ele acaba que meio que não liga então você cresce com aquele sentimento o que poxa meu pai nem ligava pra mim nunca ajudou minha mãe né nunca ajudou em nada mas eu digo o seguinte Alice volta pra terapia eu tenho certeza que você vai conseguir achar ali sabe o seu a sua estrutura né porque é muito importante isso pra vida da gente pra gente correr atrás dos nossos sonhos pra gente correr atrás dos nossos propósitos a gente tem que estar segura gente tem que ter segurança você não consegue é igual eu falei pra vocês por muitos anos na minha vida eu fui muito insegura também e foi muito difícil correr atrás de tudo eu sempre fiquei sentada esperando sei lá que o milagre acontecesse antigamente né vamos dizer até eu acho que eu ia pra Inglaterra eu tinha muita daquela coisa assim de me vitimizar né por ter perdido meus pais cedo que minha vida poderia ser diferente que eu poderia ter feito isso mas eu poderia então assim eu vivia no passado né poderia isso poderia não ter acontecido poderia não ter isso pois se meu pai tivesse vivo eu teria feito isso eu teria feito aquilo mas eu não podia viver naquele passado mas minha vida tava passando e eu tava ali né eu tava né aceitando um casamento com meu ex com o Bruno que o casamento já tinha acabado né os dois empurrando com a barriga e eu também não corri atrás das coisas que eu queria eu ficava sei lá sempre esperando que ai o universo tem sei lá alguma coisa tem que acontecer na minha vida só que eu só entendi que as coisas só acontecem na nossa vida quando a gente toma uma atitude a minha atitude foi muito difícil de tomar de ter que sair do país né meus filhos ficaram com ele nem sabia se ia dar certo mas aquele momento eu falei assim cara eu tenho que fazer alguma coisa senão eu ia passar o resto da vida sentada esperando que alguma coisa acontecesse na minha vida e as coisas não iam acontecer porque quando você não muda nada muda entendeu quando a gente aceita uma situação e fica nela a gente fica ali pra sempre se puder você não se movimentou você não fez que as coisas mudasse né vai mudar por que então então Alice continua a sua terapia espero que você consiga mudar essa situação lembre do que eu tô te falando as coisas só mudam quando você muda né as coisas só vão começar a caminhar quando você der o pontapé inicial aí pra isso tá bom beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau